Mulher Bonita Mulher Cheirosa A rosa do meu jardim Chama com 300 O tempo do centro é boa E se esses vêm com o rodão de pretendo vai ganhar Pra rapaziada que faz atacadão de carua Só Deus pode explicar De onde vem tanta beleza Charmosa no jeito de andar Tão linda qual a natureza Exala o perfume da flor A pura essência do amor Supera qualquer riqueza Mulher Bonita Não sei a parte de mim Mulher Cheirosa A rosa do meu jardim Mulher Bonita Não sei a parte de mim Mulher Cheirosa Mulher Cheirosa A rosa do meu jardim Mulher Cheirosa 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 Mulher bonita, cansei a parte de mim Mulher cheirosa, a rosa do meu jardim Mulher bonita, cansei a parte de mim Mulher cheirosa, a rosa do meu jardim Essa canção é pra todos os aqueles do meu jardim Chama pra você Alô, deramirada, cheiro grande no meu coração Isso é Cizinho e Forró, meu amigo Cê pega a coibida, libera Meu parceiro do Torçantel Ele vem aí, olha nóis Rapaziada que faz restaurante e churrascarinho Redumindo Alô, meu patrão e o tom É um show É um show a partir quando você passa Exibindo charme na rua, na praça Todo mundo olha e diz É um show Você não dá bola, mas é show de bola Pele de criança, corpo de viola Todo mundo olha e diz É um show É um show Pernas torneadas, cabelos compridos Olhos de estrelas, lábios coloridos Sorriso atraente, é um show A mulher mais linda que eu já vi no mundo Segundo o que dizem a cada segundo Você chega chegando, provoca e dá show Você faz mistério quando faz amor Cheiro de pecado, arruma de flor Você é show de amor na hora de amar Assim você não explica nem a natureza Uma só mulher com tanta beleza Você é show de amor na hora de amar Meu fãs, cinzinha e forro, abandido Conteiro, rap e gato Meu patrão, Rodrigo Solano Alô, Alexandre Dini Ótica Dini A maior rede de óculos do Brasil A maior rede de óculos do Brasil Só jaqueirão do Brasil O que é a cidade do Brasil Certa construtora construindo qualidade Sutilmente você chega e a ninguém avisa Bem devagarinho no chão você pisa Fala com o jeitinho com quem quer falar Quando sai de casa silencia a rua Faz ciúme ao sol, faz inveja à lua Os passarinhos cantam pra te conquistar Você é nota mil e não tem pra ninguém O trânsito para quando você vem Pra te ver de perto, é um show É grande a concorrência pra te assistir Sorrisos e aplausos do mundo é pra ti Meu anjo menina, mulher que dá show Você faz mistério quando faz amor Cheiro de pecado, aroma de flor Você é show de amor na hora de amar A ciência não explica nem a natureza Uma só mulher com tanta beleza Você é show de amor na hora de amar Você é show de amor na hora de amar Você faz mistério quando faz amor Cheiro de pecado, aroma de flor Você é show de amor na hora de amar A ciência não explica nem a natureza Uma só mulher com tanta beleza Você é show de amor na hora de amar Ei, seu ragueiro apaixonado do Brasil Que setezinho e forra bandido Seu ragueiro Fala essa boiada e manda a boca Fala pra frente, não se vai Vai de caizão, vai mistura, mistura que vai Atacador de caruaru 10, onde tudo é 10 Pra que fazer publicidade somos infiéis Deixa com ensaio em quarto de motel Entre quatro paredes e sol a gente sabe Pra que trocar felicidade por angustidor Pago alguém que nunca errou Nosso mundo de mentira não cabe a verdade Isso é cinzinho e forra bandido Que eu tento ragueir Ser mega proibida, libera Meu parceiro Paulo Meu parceiro Doutor Santana Esse é diferente Nosso amor é segredo e a gente não espalha É amor verdadeiro e não fogo de palha Se o mundo souber agora se arrebenta Vem com a solta, meu amor, é pior que navalha Sem essa de contar pra uma amiga sua Mais tarde tá na rua e a gente complicado Deixa como está nosso amor escondido Tá sendo tão gostoso mesmo coibido Mantenha em seguida Mantenha em segredo essa nossa história Somos cúmplices e vítimas desse amor bandido Pra que fazer publicidade somos infiéis Deixa com ensaio em quarto de motel Entre quatro paredes e sol a gente sabe Pra que trocar felicidade por angustidor Magoar alguém que nunca errou Pra que fazer publicidade somos infiéis Deixa com ensaio em quarto de motel Entre quatro paredes e sol a gente sabe Pra que trocar felicidade por angustidor Magoar alguém que nunca errou Nosso mundo de mentira não cabe a verdade Nosso amor é segredo e a gente não espalha É amor verdadeiro e não fogo de palha Se o mundo souber e a corda se arrebenta Língua solta, meu amor, é pior que navalha Cessa de contar pra uma amiga sua Bastarde tá na rua e a gente incomplica Deixa como está nosso amor escondido Tá sendo tão gostoso mesmo proibido Mantenha em segredo essa nossa história Somos cúmplices e vítimas desse amor bandido Pra que fazer publicidade somos infiéis Deixa como está em quarto de motel Entre quatro paredes só a gente sabe Pra que trocar felicidade por angustidor Pagoar alguém que nunca errou Nosso mundo de mentira não cabe a verdade Pra que fazer publicidade somos infiéis Deixa como está em quarto de motel Entre quatro paredes só a gente sabe Pra que trocar felicidade por angustidor Pagoar alguém que nunca errou Nosso mundo de mentira não cabe a verdade Isso é Cezinho Forró Bonito 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 A liberdade de viver sem chamar o nome dela Ando nas ruas e o povo fica zombando Em mim jogando latinhas de cerveja Tudo de ruim essa mulher me deseja Não há no mundo lugar em que eu esteja Pra não estar sem chamar o nome dela Com tudo isso eu ainda amo ela Faria tudo de novo outra vez Por isso peço ao senhor mais de mil vezes Que faça pra mim uma caridade Tire de mim uma vida de falsidade Ideia é não colar de viúveis Tire de mim uma vida de falsidade Ideia é não colar de viúveis Foi uma mulher que entrou na minha vida Saiu de mim, levou tudo que eu tinha Não me deixou nem mesmo a dignidade Eu já perdi até a própria liberdade De viver sem chamar o nome dela Ando nas ruas e o povo fica zombando Em mim jogando latinhas de cerveja Tudo de ruim essa mulher me deseja Não há no mundo lugar em que eu esteja Pra não estar sem chamar o nome dela Com tudo isso eu ainda amo ela Faria tudo de novo outra vez Por isso peço ao senhor mais de viúveis Que faça pra mim uma caridade Tire de mim uma caridade Tire de mim uma vida de falsidade Ideia é não colar de viúveis Tire de mim uma vida de falsidade Ideia é não colar de viúveis Balança a boiada e manda-boi que tem cizinho e forra-bondim Ei, meu raquete de vazio Isso é cizinho e forra-bondim E é pegada a diferença, menino Brilhava no capu, porque tem o sozinho Botei de mim uma vida de falsidade 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 Me levanto da porta, que tem o solzão Vou tentando somar, então tem quatro rodões Vou botar o adaptado pra botar pressão Eu tiro o olho, é destino do Fuscão Pode vir lá de roda, é camarão, é o Citroën Tá fiorindo comigo, perdi também O meu Fuscão é nova onda do momento E as novinhas eu volto no meu lado Pode vir lá de roda, é camarão, é o Citroën Tá fiorindo comigo, perdi também O meu Fuscão é nova onda do momento E as novinhas eu volto no meu lado Pode vir lá de primeira, segunda, terceira, simbólico O meu Fuscão é chamado de Love, Love Primeira, segunda, terceira, já vou Já é sucesso em todo canto que faço Primeira, segunda, terceira, simbólico O meu Fuscão é chamado de Love, Love Primeira, segunda, terceira, já vou Já é sucesso em todo canto que faço O meu Fuscão é nova onda do momento E as novinhas eu volto no meu lado Meu patrão, Maurílio, grande, cresceu E eu tô com a gente Eu desci, levanto um gabuco Que tem um sozão Vou deitar pro solar e também quatro rodão Vou tomar adaptado pra botar pressão Eu tiro o onda desci, lá do Bifuscão Pode vir lá de roda, é camarão, é o Citroën Tá fiorindo comigo, perdi também O meu Fuscão é nova onda do momento E as novinhas eu volto no meu lado Pode vir lá de roda, é camarão, é o Citroën Tá fiorindo comigo, perdi também O meu Fuscão é nova onda do momento E as novinhas eu volto no meu lado Vai na primeira, segunda, terceira, simbólico O meu Fuscão é chamado de Love, Love Primeira, segunda, terceira, já vou Já é sucesso em todo canto que faço Quanto a primeira, segunda, terceira, simbólico O meu Fuscão é chamado de Love, Love Primeira, segunda, terceira, já vou Já é sucesso em todo canto que faço Quanto a próxima Vai, vai O Cessizinho e o Forró, Bedi E a perda é diferente, seu menino Pode vir lá de roda, é camarão, tô Citroën Tá fiorindo comigo, perdi também O meu Fuscão é nova onda do momento E as novinhas eu volto no meu lado Pode vir lá de roda, é camarão, tô citroën Tá fiorindo comigo, perdi também O meu Fuscão é nova onda do momento E as novinhas eu volto no meu lado Vai na primeira, segunda, terceira, simbólico O meu Fuscão é chamado de Love, Love Primeira, segunda, terceira, já vou Já é sucesso em todo canto que faço O Cessizinho e o Forró, Bedi E a perda é diferente, seu menino A Cacadão de Caruaru, 10 Onde tudo é 10, vale essa Deus, não me abandone nessa hora Por favor, cuide de mim Me traga a paz, devolva o amor Não deixe o ódio invadir meu coração Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir Sem Tua ajuda tenho medo de cair E o Senhor pode segurar na minha mão Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim Deus, me peço forças pra poder continuar Um só amigo não chegou pra me ajudar Então lhe peço que me mostre um açaí Deus, o meu desgosto alimentou meu sofrimento Não tenho paz pra ser feliz nesse momento Eu sou mais um que se perdeu na sua vida Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim Deus, a minha vida deve se reconstruir Ande comigo pra que eu possa prosseguir Quem não tem Deus, pra caminhar não tem ninguém Mas eu não abro mão da minha fé, não vou sozinho Quem sabe um dia encontro Deus o meu caminho Pra lhe dizer, Deus eu venci, tá tudo bem Eu não abro mão da minha fé, não vou sozinho Quem sabe um dia encontro Deus no meu caminho Pra lhe dizer, Deus eu venci, tá tudo bem Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim 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 Meu erro foi acertar onde não devia Fui querer dar o amor que você não queria Aí eu me tornei o alvo das suas trapaças Paguei sem querer, eu me ferrei de graça Enquanto eu chorava tudo e me sorria Eu sei que você sabe bem o que eu estou sentindo Pra disfarçar a dor eu fico até sorrindo O que eu tô passando vai passar um dia Eu vou fugir desse romance Pra não ser de novo enganado Você foi só um freelancer, um amor errado Pode abusar de mim Quando eu troquei e estou apaixonado Aproveite que seu tempo é pouco E os dias estão contados Meu erro foi acertar onde não devia Fui querer dar o amor que você não queria Aí eu me tornei o alvo das suas trapaças Paguei sem querer, eu me ferrei de graça Enquanto eu chorava tudo e me sorria Eu sei que você sabe bem o que eu estou sentindo Pra disfarçar a dor eu fico até sorrindo O que eu tô passando vai passar um dia Eu vou fugir desse romance Pra não ser de novo enganado Você foi só um freelancer, um amor errado Pode abusar de mim Pode abusar de mim Pode abusar de mim Por outro alguém estou apaixonado Aproveite que seu tempo é pouco E os dias estão contados Eu vou fugir desse romance Pra não ser de novo enganado Você foi só um freelancer, um amor errado Pode abusar de mim Por outro alguém estou apaixonado Aproveite que seu tempo é pouco E os dias estão contados Aproveite que seu tempo é pouco E os dias estão contados Aproveite que seu tempo é pouco E os dias estão contados E os dias estão contados Meu raqueiro, o Valden Mané Vamos lá Bora, simbora pra azul e dividiu O excesso em favor, a moda e a perra é diferente Essa é pra tocar nos peredores E vai rolar um tchê, vai ser um tchê, um tchê Hoje a putaria é nosso tchê Tomi, tomi, tchê, 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 tomadinha do limbo Hoje a farra é grande na suíte, ribeu É hoje que o motel vira mansão Papai já liberou o cartão Só tem tapinha de linha, só gata de primeira De red, de neck, de aludeia, reladeira Vai ter mulher de ruma, na banheira de escuma Hoje eu tô com todas, mas eu não sou de nenhuma Papai, 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 beijinho e o de pá Papai, papai, mulherada que ama Papai, 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 beijinho e o de pá Papai, papai, mulherada que ama Vai rolar um tchê-rê-rê, vai ser um zirigidu Hoje a putaria é na suíte, vinte e um Tomi, tomi, tchê, 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 capinha no bumbum Hoje a parra é grande na suíte, vinte e um E vai rolar um tchê-rê-rê, vai ser um zirigidu Hoje a putaria é na suíte, vinte e um Tomi, tomi, tchê, 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 capinha no bumbum Hoje a parra é grande na suíte, vinte e um Vem a pressa o ícone do meu navio E se vocês vim for roubando, iria pegar a diferença de seu bebê É hoje que o hotel vira mansão Papai já liberou o cartão Só tem top de linha, só gata de primeira E red, mod, nex, já lotei a geladeira Vai ter mulher de ruma, na banheira de escuma Hoje eu tô com todas, mas eu não sou de nenhuma Papai, 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 dá beijinho e ô de pá Papai, papai, mulherada que é mais Papai, 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 beijinho e ô de pá Papai, papai, mulherada que é mais Vai rolar um tchê-rê-rê, vai ser um zirigidu Hoje a putaria é na suíte, vinte e um Tomi, tomi, tchê, 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 capinha no bumbum Hoje a parra é grande na suíte, vinte e um E vai rolar um tchê-rê, um zirigidu Hoje a putaria é na suíte, vinte e um Tomi, tomi, tchê, 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 capinha no bumbum Hoje a parra é grande na suíte 21 O Cé Cizinho e o Forró Bandim E a pegada diferente, o Cé Mineiro E vai rolar um tchê-rê-rê, vai ser um ziriguidu Hoje a putaria na suíte 21 Tome, tome, tchê-tchê-tchê, tapinha do bumbum Hoje a parra é grande na suíte 21 E vai rolar um tchê-rê-rê, um ziriguidu Hoje a putaria na suíte 21 Tome, tome, tchê-tchê-tchê, tapinha do bumbum Hoje a parra é grande na suíte 21 3, 0, 8, 6, 9, 9, 8, 1, 4, 8, 5 Alô, parê, parê Olha a pegada diferente, o Cé Mineiro Vai Olha o suíte do Cé Cizinho Vai rolar um tchê-rê-rê, vai ser um ziriguidu Hoje a putaria na suíte 21 Eu vi metade de mim num quadro sem cor E o começo do fim em migalha de amor E na soma de tudo o meu luto foi nada Me vi entre quatro paredes e um quarto fechado Pobrimido em tristeza e amor sufocado Vou sair do caminho e cruzar sua estrada E sentei com quem me abri pra desabafar Pergunto a mim mesmo como suportar Se a sua ausência se faz tão presente Você ficou na flor, na água cristalina No lençol da cama, no sol da matina E circulei meu peito, feito um rio corrente Sem você, a minha fantasia foge da verdade O amor construído perdeu validade E a solidão outra vez Tá rindo da gente Sem você, eu não tenho rumo e nem pra onde Eu choro de graça e pago pra sorrir E vivo por viver porque sou insistente Eu vi metade de mim Num quadro sem cor E o começo do fim em migalha de amor E na sombra de tudo Meu lucro foi nada Me vi entre quatro paredes e um quarto fechado Pobrimido em tristeza e amor sufocado Vou sair do caminho e cruzar sua estrada E se tem com quem me abrir pra desabafar Pergunto a mim mesmo como suportar Se a sua ausência se faz tão presente Você ficou na flor, na água cristalina No lençol da cama, no sol da matina E circule meu peito Feito um rio corrente Sem você, a minha fantasia foge da verdade O amor construído perdeu validade E a solidão outra vez Tá rindo da gente Sem você, eu não tenho rumo e nem pra onde Eu choro de graça Eu choro de graça e pago pra sorrir E vivo por viver porque sou insistente Sem você, a minha fantasia foge da verdade O amor construído perdeu validade E a solidão outra vez tá rindo da gente Sem você, eu não tenho rumo e nem pra onde Eu choro de graça e pago pra sorrir E vivo por viver porque sou insistente Essa vai pra todos que fazem parqueiras Virando a dança é justo Vai, tem mesmo alô, vai no meu pião aí Alô, quando é lá, meu irmão? Chama, prazer Vá, tem mesmo alô, vai no meu pião aí E Sércizinho e forró todido cantando raqueirá O vaqueiro vive a pensar Em festa de raqueirá Pensa na morena vela Debruçada na janela Olhando o cavalo e sela E ouvindo o som de toal Eita, meu vaqueiro, balança a boiada e manda boi Que tem sisinho e forró bandido E essa vai pra todos que fazem parque de vaquejada Virando a dança é justo lá no meu pião aí O vaqueiro vive a pensar Em festa de vaqueirá Pensa na morena vela Debruçada na janela Olhando o cavalo e sela E ouvindo o som de toal Pensa na figura amar Que a face da terra tem Pensa no gado berrando No cavalo relixando E a mulher lhe tá chorando Com saudade de alguém Pensa na morena Eita, meu vaqueiro silvio É lá na cara de caro arodez O vaqueiro pensa também Na linda propriedade Pensar nas verdes campinas Nos baixinhos das colinas Nos sorrisos das meninas Com quinze anos de idade Pensar na agilidade Do cavalo bom de gado Pensar na folha do mato Na enchente do regato Na mulher do seu retrato Deixa o homem apaixonado O vaqueiro é comparado Com o herói do sertão Muito embora apaixonado Mas é o mesmo cristão O vaqueiro também é gente Sofre por quem vive ausente Quase todo mundo sente Mágoa, saudade e paixão Pensar ter aceitação Essa toada que eu fiz Quem nunca sentiu saudade Nem também teve amizade Não diga por caridade A ninguém que foi feliz Quem nunca sentiu saudade Nem também fez amizade Não diga por caridade A ninguém que foi feliz Eita, meu vaqueiro Revista vaqueira De companhia Revista do vaqueiro Um vaqueiro é comparado Com o herói do sertão Muito embora apaixonado Mas é o mesmo cristão Um vaqueiro também é gente Sofre por quem vive ausente Quase todo mundo sente Mágoa, saudade e paixão Pensar ter aceitação Essa toada que eu fiz Quem nunca sentiu saudade Nem também fez amizade Não diga por caridade A ninguém que foi feliz Eita, isso é mais um que vai pra toda Vaqueirama do meu Brasil Isso é cisim, forra, bandendo Cantando Vaquear Balançar boiado e manda Sou apaixonado Louco, exagerado Morro de ciúme Quando não me assumi Sou apaixonado Louco, exagerado Morro de ciúme Quando não me assumi Música nova Essa é nossa Essa é nossa, hein Quando eu digo que não dá mais O meu coração teimoso volta atrás Quando eu digo que acabou Ele teme e diz que ainda existe amor É, eu acho que não vou Tirar você tão fácil da minha cabeça Pode não merecer Meu amor por você Mas não achei ninguém que faça que eu te esqueça O meu amor por você é tanto Acho que não tem amor pra comparar Você me envolveu com seus encantos Me acostumei com seu jeito de amar O meu amor por você é tanto Acho que não tem amor pra comparar Você me envolveu com seus encantos Me acostumei com seu jeito de amar Sou apaixonado Louco, exagerado Morro de ciúme Quando não me assumi Sou apaixonado Louco, exagerado Morro de ciúme Quando não me assumi Quando eu digo que não dá mais O meu coração teimoso volta atrás Quando eu digo que acabou Ele teme e diz que ainda existe amor É, eu acho que não vou Tirar você tão fácil da minha cabeça Pode não merecer Meu amor por você Mas não achei ninguém que faça que eu te esqueça O meu amor por você é tanto Acho que não tem amor pra comparar Você me envolveu com seus encantos Me acostumei com seu jeito de amar O meu amor por você é tanto Acho que não tem amor pra comparar Você me envolveu com seus encantos Me acostumei com seu jeito de amar Sou apaixonado Louco, exagerado Morro de ciúme Quando não me assumi Sou apaixonado Louco, exagerado Morro de ciúme Quando não me assumi Sou apaixonado, louco, exagerado Morro de ciúme Quando não me assumi Sou apaixonado, louco, exagerado Morro de ciúme Quando não me assumi Música nova E CCC Zinho, corra bonita Falando de amor Essa é a do meu poeta Já justou Sou apaixonado, louco, exagerado Morro de ciúme Quando não me assumi Alô, alô, quem aqui tá falando Não dá pra escutar Porque eu tô farreando O som tá lá em cima E o paredo tremendo Me liga a outra hora Porque agora estou mergando Hoje eu tirei pra praia Sábado e domingo é prazoar Hoje meu negócio é bebedeira É só mulher de primeira E deixa o celular vibrar Hoje eu tirei pra praia Sábado e domingo é prazoar Hoje meu negócio é bebedeira É só mulher de primeira E deixa o celular vibrar Não adianta me seguir No Facebook, no Twitter Ou no Youtube Que não vai me encontrar Tô com a covinha Se virado pela vez Quem quiser meu endereço Procure de barimbó Alô, alô, quem aqui tá falando Não dá pra escutar Porque eu tô farreando O som tá lá em cima E o paredo tremendo Me liga a outra hora Porque agora estou mergando Alô, alô, quem aqui tá falando Não dá pra escutar Porque eu tô farreando O som tá lá em cima E o paredo tremendo Me liga a outra hora Porque agora estou bater Hoje eu tirei pra praia Sábado e domingo é prazoar Hoje meu negócio é bebedeira É só mulher de primeira E deixa o celular vibrar Hoje eu tirei pra praia Sábado e domingo é prazoar Hoje meu negócio é bebedeira É só mulher de primeira E deixa o celular vibrar Não adianta me seguir no Facebook No Twitter ou no YouTube Que não vai me encontrar Tô com as novinhas E virado pelo avesso Quem quiser meu endereço Procure de barimbó Alô, alô, quem aqui tá falando Não dá pra escutar Porque eu tô farreando O som tá lá em cima E o paredo tremendo Me liga a outra hora Porque agora estou bebendo Alô, alô, quem aqui tá falando Não dá pra escutar Porque eu tô farreando O som tá lá em cima E o paredo tremendo Me liga a outra hora Porque agora estou bebendo Chico, velho e gravações Me toca aí, ladrão Marco Soto Meu patrão, meu parceiro moral É pra escutar Dos claridões E o sexismo Encorro a bandeira E a pegada de velho Alô, alô Vodkas novo Mistura, mistura Mistura que o braço Fica cem por cento Vodkas novo É a pedida do momento Mistura que o braço Fica cem por cento Vodkas novo É a pedida do momento Com refrigerante Ou suco natural Seja no São João Ou no Carnaval Se liga a galera É hora da rodada Vodkas novo Está em toda vaquejada Se liga a galera É hora da rodada Vodkas novo Está em toda vaquejada E vamos começar Vamos começar A festa com o eslovo Não tem hora pra parar Vamos começar Vamos começar A festa com o eslovo Não tem hora pra parar Mistura que o braço Mistura que o braço Fica cem por cento Vodkas novo É a pedida do momento Mistura que o braço Fica cem por cento Vodkas novo É a pedida do momento Com refrigerante Ou suco natural Seja no São João Ou no Carnaval Se liga a galera É hora da rodada Vodkas novo Está em toda vaquejada Se liga a galera É hora da rodada Vodkas novo Está em toda vaquejada E vamos começar Vamos começar A festa com o eslovo Não tem hora pra parar Vamos começar Vamos começar A festa com o eslovo Não tem hora pra parar Vodkas novo Vodkas novo E hoje tô desempregado, mas teve o preço pela minha profissão Não foi caçula, nem a filha querida, que entrou na minha vida, foi a mulher do patrão Não foi caçula, nem foi a filha querida, que entrou na minha vida, foi a mulher do patrão Ela é nova e ele é muito coroa, sinto saudade da fazenda e do seu gato Tô no amor, com ela sempre ao meu lado, e o patrão apaixonado, bebendo e chorando Tô numa boa, com ela do meu lado, e o patrão apaixonado, chorando e bebendo a dor Senhor patrão, me desculpe a maldade, o que aconteceu comigo e sua mulher É só porque quem gosta de verdade, larga a luz de amizade, pelo amor de uma mulher É só porque quem ama de verdade, larga a luz de amizade, pelo amor de uma mulher A sua cama eu sempre respeitei, e sua casa sempre foi o meu abrigo Sua mulher, por amor eu carreguei, eu sempre a amarei, ela vai morar comigo Sua mulher, por amor eu carreguei, eu sempre a amarei, ela vai morar comigo Senhor patrão, me desculpe a maldade, o que aconteceu comigo e sua mulher É só porque quem ama de verdade, larga a luz de amizade, pelo amor de uma mulher É só porque quem ama de verdade, larga a luz de amizade, pelo amor de uma mulher A sua cama eu sempre respeitei, e sua casa sempre foi o meu abrigo Sua mulher, por amor eu carreguei, eu sempre a amarei, ela vai morar comigo Sua mulher, por amor eu carreguei, eu sempre a amarei, ela vai morar comigo Eita meu vaqueiro, que cuida coração, vai apaixonar Chama contra a zé, que conduzendo a mão Eita meu vaqueiro, quando falarem amor Que se essa gente corrompida, vai ter o vaqueirar Coração, vai apaixonar, tá contra a zé Chama contra a zé Porque conduzendo a mão Amar ser defeitos é minha virtude Eu mudo de casa, caso você mude Em mel não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retoque Não mude o corte, nem os cabelos Você faz moda, sem seguir, vou ver Com dez pulseiras e brincos, pra que? Você usa joia, se a joia é você Eu tenho medo de você mudar Que a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar Que a outra pessoa não me apaixonar Eita meu vaqueiro, que a outra pessoa não me apaixonar É minha virtude É minha virtude Eu mudo de casa, caso você mude Em mel não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retoque Não mude o corte, nem os cabelos Você faz moda, sem seguir, vou ver Com dez pulseiras e brincos, pra que? Você usa joia, se a joia é você Eu tenho medo de você mudar Que a outra pessoa não me apaixonar Corro de medo de você mudar Que a outra pessoa não me apaixonar Tem muito caráter, muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou arte oficial Donde sai o brilho do trinatural Você tem algo que só Deus nos brinca Tudo mais simples, mais bonita fica Quando foi homem que sei amanhã Eu nasci seu amigo, eu morrei seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Corro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Corro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Ei, vaqueira apaixonar E certezinho, forro, bandido, falando de amor Cantando, vaquejar Oh, oh, oh É que brilha, que ganha de bebida Falou, dante, amor Falou, dante, amor Falou, sim, fora, marimá Falou, ser, marimá Falou, dante, amor Certo, marimá